Estamos a serviço, então o que o senhor achar adequado e razoável, tanto no fornecimento de informações, mas como também nesse planejamento na coordenação, temos já um modo operando de uma estrutura que é plug and play. Se o senhor quiser usar, já está pronto para voltar para esse tipo de mapeamento, mapeamento de uma estruturação de projeto. Então, por favor, sinta-se toda a vontade de nos usar integralmente aqui na coordenação desse projeto, caso o senhor entenda a ele falar. Sim, tchau. Estou chegando aqui, então é importante que eu coloque para você como é que a gente vai trabalhar. A ação é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você trate a economia como uma prioridade. Então, controlar a doença hoje é fundamental. Controlar a doença não significa que a gente vai curar a doença em uma semana, mas que a gente não é um marco aderivo e que a gente tem uma estratégia para trabalhar essa doença. Então, são três coisas que a gente vai trabalhar. Primeiro, a informação, para entender o que é a doença, qual é a evolução dela, como é que está a infraestrutura para cuidar da doença. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje, se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países em número em relação à mortalidade. O que assusta é você ver que o hospital não consegue atender, a gente tem o frigorífico, a gente está abrindo covo em algum lugar para enterrar, e isso traz medo. E o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. Enquanto isso não for sanado, o restante vai ter muito pouca chance de ser comprado pela sociedade. A segunda coisa é estruturar a operação de cuidado. Então, a gente vai investir em logística, vai investir na parte de compra e tentar melhorar o processo. Por quê? Porque se eu tiver os hospitais funcionando, eu vou ter os pacientes tratados, eu não tenho a sensação da crise, o medo melhora e o restante pode entrar. E a terceira coisa é a gente deixar claro no programa de saída, do isolamento e do distanciamento. Não é que vá sair amanhã, mas a gente tem que ter um planejamento. Porque aí a gente realmente mostra que a situação está na nossa mão. Pode ser que demore um pouco, mas a gente está controlando esse processo porque eles estão passando um barco para a deriva. Então, basicamente, eu queria falar para vocês dessa forma como a gente vai tratar e quando a gente vai estar interagindo com todos os ministérios que forem necessários para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Basicamente, é isso. É um prazer daquele conselho. Quando eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, chegou o meu conhecimento de uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era por 20, 19. Então, eu liguei para ele. Por favor, o que mais? Ele era o Beza, era isso, ele tinha... Comorbidades. Mas ali na nota dele, só saiu o Podio de 19. Então, vamos alertar aquele direito do Espírito do Ministério. Pode botar o Podio de 19. Agora, também, o Cimbróxido. Não botou de coisa. Não me pensa no negócio. Não botou de coisa nada. Está exatamente por levar o meio da população. O que você falou, olha, morreu o sargento do Exército, por exemplo. A princípio, é um cara que está bem de saúde. Um policial federal. Será que for? E isso daí não pode acontecer. A gente pede esse cuidado para os colegas. Aquele direito do Espírito do Ministério. E tem alguém carregado disso. Então, vai ser devido o cuidado para não levar mais medo ainda para o próximo. Você perguntou o nosso... Aí, perguntou o quanto tempo da Maria para mostrar o plano. Eu acredito que... O plano, Rábio. Não é a intenção. Não, não, Rábio. Nós já conversamos hoje... Não, nós já conversamos hoje sobre isso. O copo está montando junto para a saúde. Eu não posso descer. A gente está trazendo um repulso para poder acelerar esse processo. Porque a gente está correndo contra o tempo. Enquanto a gente não conseguir controlar a percepção que a gente hoje tem condição de cuidar das pessoas, vai ser difícil. E o problema da doença é que você pega um sistema... Se você falar em eficiência, os hospitais têm que ser eficientes. Então, quando você fala em eficiência, você vai quase no limite do cuidado. Você não tem sobra, você não tem gordura. Quando você pega uma doença que chega, que é muita gente ao mesmo tempo, você não consegue ter agilidade para preparar o sistema para cuidar dela. E a gente tem um problema adicional que a gente tem que tomar cuidado para os nossos filhos. Quando você tem os hospitais, você tem pouca... Você tem muita gente falando de Covid. Mas os hospitais estão diminuindo muito o atendimento. O que significa que eles vão ter problema financeiro. Se isso provoca, esses hospitais vão ter cada vez mais dificuldades. Se eu vou ter um hospital mais secateado, um hospital fechado. O que está acontecendo hoje? Vou botar em números hoje. A gente tem 4 milhões de pessoas hoje para a Covid. O Brasil hoje tem 212 milhões de pessoas. Tem 208 milhões que estão, não estão tendo a atenção necessária. Você tem câncer, carbovascular, isso tudo está represado. A demanda é reprimida. Quando você controlar a Covid, o não-Covid vai chegar com tudo. Você pode pegar uma assentura sucateada. Aí vai ser... A assentura vai transferir o problema de primeiro, que é o mais assentura da Covid e o mais assentura da não-Covid. Então, a gente tem que estar preparado para isso tudo. Então, não é só trabalhar o curtíssimo prato. A gente tem que preparar, porque essa situação não vai falar, isso não vai enxergar também. Isso tudo a gente está fazendo. É só para vocês saberem que a gente está pensando nisso tudo, só para vocês saberem que está tudo trabalhando. Só para louvar a iniciativa, acho que é importante essa coordenação da Casa Civil. Tenho certeza que é o que a sociedade espera isso de nós. A boa notícia é que a gente vem conversando com os investidores, eles estão interessados no nosso programa de concessão. Então, é claro que a gente vai ter que ajustar alguma coisa nos projetos em função da percepção do nível de risco. A gente vai fazer isso calibrando o taxa de retorno, monitorando melhor agora a questão da demanda, reestimando a demanda dos projetos. Mas a gente tem certeza que os projetos vão sair. Qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente fala em 250 bilhões de investimentos, só que a concessão funciona o seguinte, o que a gente contratar agora vai gerar investimento em 2023, 2024. Não é imediato. E a gente vai precisar de fazer alguma coisa imediata. E aí tem que ter inteligência, porque também não adianta. Diz o Paulo, pô, me dá lá 30 bilhões por ano. Não vou gastar, eu não vou usar. Eu não vou ter condição de fazer isso. Porque nos períodos aulas, que a gente executou mais, a gente consegue, a gente tem a capacidade operacional, executar três, não a quinta. E a gente já tem muito pensamento por ano. Então, no final das contas, a gente fazendo as contas e vendo o que nós já temos de projeto pronto. O que é necessário? O que a greve é valor imediato. É um princípio do Maranhão lá, quem leva a safra para o povo de Itaqui, que se acabou. Ali eu posso fazer uma intervenção imediata. O que a gente vai falar? Estamos falando de pegar os oito que a gente tem e agregar mais seis, mais quatro, mais cinco. É essa a conta. Eu acho que isso vai realmente ser necessário para gerar emprego, para dar a resposta que a sociedade está querendo e conjugando isso com investimentos privados. As duas coisas têm que andar junto. E aí nós vamos dar um bom retorno. A gente está vendo o esforço que o BDS está fazendo, a gente está fazendo trabalho aqui, trazendo o banco, trazendo o privado, o sindicato de bancos para assumir uma responsabilidade que é deles também. O Banco Central injetou um monte de liquidez aí no sistema, o dinheiro não foi empossado, e aí preservando o caixa para atuar nesses projetos de estrutura que vai ser fundamental. Então, eu acho que é essa linha que nós precisamos ter. E tivemos aí dois caras aí na história recente que pegaram terra arrasada e entraram para a história. Um foi o Lúcio e o outro foi o Tchutch. Terceiro, esse é o Bolsonaro. São só cinco pontos muito rápidos. Primeiro, presidente, o maior programa da história do mundo de inclusão social, digital, que nós estamos fazendo nesse governo, pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PP, BNDB, PSDB, aquela ladrões toda, 25% ao mês. E ninguém se indigna. Esse governo se indignou. O governo dos liberais. Então, assim, acho que a gente está com problemas de narrativa. hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Bandz queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para ponderantes? Ah, não vai dar dinheiro para ponderantes? Passei, meia hora eu vou um porrado, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescorada de home office. Eu já, quer dizer, tem 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal fica um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo está home office. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, por exemplo, quando o senhor falou, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com o meu pai, foi a preta olímpica, que teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, no camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha, que se fosse eu, ia pegar mais 15 anos, ele ia dar uma... Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar uma mulher. E isso, eu estava nadando, era uma atleta olímpica. Você tira a pessoa, e o pessoal está matando com 14 anos. Eu tenho uma filha maria de 14 anos. Se a minha filha fosse pro camburão, ou eu matava e morria. Isso. E a esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal. Mas assim, aquele governador roubando pra direita, pra cá tudo quanto é lado. Então, o governador rouba, aí ele sai tremendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo. Aí a gente faz o maior programa da história da humanidade, de inclusão de pessoas, que recebiam 25% ao mês, cobrado. PSDB, PT, PQDB, é aquele voto todo. Na hora de privatizar, todo mundo, pô, com 200 milhão, mais 300 milhão, pô, tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei dos 120, 105 do direito. E se o senhor precisar, obviamente, o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, ele decide. Não tem problema. Inclusive, porque o que acontece? Se roubar, eu vou ligar com o ministro Moro pra aprender. Agora, se precisar, de uma diretoria, não sei o que, desde que sejam honestos, o ministro Paulo Guedes, que decidi, etc. Mas, dos 120, eu cheguei 105. E na Caixa, não tem que ser honestidade. Até onde eu saio. Mas, assim, eu acho que a gente está levando muita porrada, presidente. E, de novo, não estou dizendo de mim, é naquilo...